Então chegou o momento, gente, o momento que vocês tanto esperavam do react do ETEC, Está Tudo Errado Com, que é um quadro do canal do MF, meu amigo MF. E a gente vai fazer a reação aqui, autorizado por ele, do Está Tudo Errado Com, Resident Evil 3. Eu vi que já deu polêmica, mas na hora que tiver a polêmica, aí eu vou pausando e a gente vai comentando, tá? Vou deixar o som com volume o suficiente para vocês ouvirem o que ele está falando. Bora lá, gente. Vamos começar a agradecer aí o resub. Teve um resub ali, gente, do Vitinho, de 10 meses. E o Nuno deu uma inscrição para o MF, porque o MF, né, gente, ele liberou aí para a gente, para a gente fazer a reação. Então, ó, sigam o MF, o canal dele no site roxo também, tá? Vamos lá, gente. Vamos lá. Vamos começar. Eu estou um pouquinho nervosa, mas... Bora começar aqui, então. CinemaSams. CinemaSams. Bora. Atenção. O conteúdo a seguir é baseado no quadro Everything Wrong With, do canal CinemaSams. Pera. Tem alguma coisa errada. Esse é o dublador do Brad, tá, gente? O Evan Saba. Júbilee. Nossa, a voz dele está maravilhosa ainda, né? E ele faz live, tá? Vou deixar depois o link do canal dele também. Caraca. Musiquinha da Boutique. Vamos lá. Ó, tem Resident Evil Database ali embaixo, tá, neném? Obrigada, Duzinfa. Deu uma inscrição para o Fogo Oliveira. Essa abertura. Já começou com menos nove? A Capcom fazia aberturas com trilhas sonoras maravilhosas. Mas é só aqui que eu vou remover pecado, porque, olha... Mas ainda falando da abertura, ela já resume muito bem o que é Resident Evil 3. Um jogo de ação que todo mundo acha que é um jogo de terror. E é claro que ele é da Capcom. Ah, eu adoro esse monólogo da Jill. E na ração, que é o que dá a entender, Jill não está falando das pessoas que a Umbrella realmente tinha poder, como as instituições e coisas do tipo, mas sim as pessoas normais. Pessoas como o João, como a mãe dele, como a Vânia, como o Damião, como a Andréia e dentre outros, Cocó. É esse tipo de pessoa que a Jill está falando. Só que essa galera sequer faz ideia do que está acontecendo em Rackham City. Assim como a própria Jill e os enviados para a mansão no Resident Evil 1. É, as pessoas não falavam nada, né? Quer que a galera lute contra a Umbrella se todo mundo acha que a Umbrella só faz o Meprazol. Bacana que é contado que após o incidente da mansão, Jill e os outros sobreviventes tentaram falar com o Chief para investigar a Umbrella, mas sem sucesso. Só que ficou apenas por isso mesmo. Ninguém tem teoriaira público no mesmo prazo para fazer uma manifestação. Porque, afinal, a Rebecca teve a incrível ideia de explodir a mansão no Resident Evil 1 com o Chris aprovando essa ideia. Ai, é tão maravilhoso que toda obra que envolva zumbis, as forças especiais, nunca dão conta de deter uma simples horda. Se fosse a horda do Dei Sono, até dava pra entender, mas aqui quem tá com sono são os zumbis. E zumbis que literalmente sumiram no começo do Resident Evil 2, né? Pra quem não sabe, o Resident Evil 3 se passa 24 horas... Aí, pô, então eles deram conta, então, dos zumbis. Os zumbis fugiram, eles deram conta. Vamos lá, vamos continuar. Literalmente sumiram no começo do Resident Evil 2, né? Pra quem não sabe, o Resident Evil 3 se passa 24 horas antes do Leon e da Clara chegaram em Rackham City e termina 24 horas após eles deixarem a cidade com a Sherry. Correto. Então, me explica essa quantidade absurda de zumbis com as ruas tomadas pelo caos, mas quando nós vamos jogar o Resident Evil 2, as coisas estão até o ponto de serem controladas. Eu tenho uma explicação, MF, eu tenho uma explicação. Então, os zumbis, muitos deles acabaram morrendo, porque assim, existe a deterioração do zumbi. Então, muita gente acabou morrendo, só morreu, 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 morreu. Mária, Mária, entendeu? Então, tipo, tecnicamente, eles estão mortos. Tipo, por ser uma cidade, existe muito mais risco, né? De eles morrerem diferente da mansão, né? Que eles estavam ali confinados, estavam muito mais podres também. Não tô falando que é isso, que é uma explicação, é mais uma teoria. Mas eu acho que muitos zumbis também foram dizimados pela própria UBCS, né? Que teve a treta. E os policiais do RPD também, apesar de todos os problemas, alguns deles conseguiram liquidar bastante zumbis, tá? Mas, claro que não todos, realmente, as ruas estão muito vazias. E aí, é legal, porque o Camilla, na época do Twitter, na época que ele respondia as pessoas que escreviam pra ele em inglês, ele falou assim que... Ele falou assim que... Perguntaram pra ele, ah, por que que... Então, quer dizer que o Racco City tava, né? Tava trancada a cidade, como que o Leon e a Clara entraram? Aí ele pegou e falou, não, eles entraram pela estrada, normal. Aí ele falou assim, não, mas como que ele entrou? Se as estradas estavam bloqueadas no Resident Evil 3, é dito. Aí o Camilla, mas eu só dirigi o 2. Ou seja, problema de continuidade, ó... É muito mais antigo do que a gente imagina. Realmente, tem muito pouco zumbi aqui. E eu acho que muitos deles também acabaram indo justamente pra delegacia, porque era pra ter sobreviventes, muitos sobreviventes lá, né? Mas eu acho que muitos morreram pela... Pela... O BCS, né? E só de ver, não tem corpos no chão, né? Não tem corpos, por quê? A faxineira do Resident Evil... Opa, não tá... A faxineira do Resident Evil limpou. Sabe quando você sai do cenário e volta? Aí tá tudo limpo, então. Obrigada, faxineira. Na verdade, eu acho que não foram eles que apertaram. Foi o cara que apertou e eles estavam presos. Segundo andar, eletrodomésticos, cama, mesa e banho. No terceiro andar... Mataram os humanos restantes! Pela primeira vez, desde o primeiro game... E ali eles chegaram no Terra, eles estavam presos. Eu não sei se foi proposital pra quem assistisse a abertura do game e ficasse impressionado com a resistência dos zumbis. Eu acho que era. Mas nada disso acontece em gameplay. Ahn... Tá... Começou... E explodiu? Eu tô confuso. Eu dei play. A Jill deu um mortal. Daí a mulher que vai explorar umas paradas aleatórias. Daí que a descenda da polícia tomando um pau e... Explodiu. Explodiu! Que bom que foi essa história da Jill desde Resident Evil 1. Porque se depender de começar por aqui, eu não vou fazer nem ideia de quem que é essa mulher. Ou melhor, vou achar que ela é uma modelo. Desflando pro Rackham City, de saia curta e tomara que caia. Tanto que... Pior escolha de volta. A cena é Guillory, a atriz que faz a Jill. Sequer questionou os produtores ao ter que usar uma roupa extremamente curta e enfrentar um apocalipse zumbi. Ela só viu o game e achou. Bedésima mulher enfrentando um exército de mortos-vivos com a saia e tomara que caia. Ou nos livros que também não são canônicos que ela diz. Coloquei a saia e o tomara que caia para ter então uma maior mobilidade. Tipo, não é assim que esse tipo de saia funciona. Nunca, 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 nunca... Eu tô falando com uma mulher aqui. O MF está correto. Agora eu vou dar o testemunho de uma mulher. Nunca que uma saia e uma tomara que caia vão dar mobilidade. Vai ser a última coisa que você vai ter. Tomara que caia. O nome disso. Tomara que caia. Você tem que ficar levantando essa caralha. Saia. Você vai ficar toda assada. Nunca, 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 nunca que isso seria uma roupa adequada para você sobreviver em um apocalipse zumbi. Ainda mais uma pessoa experiente como ela. Ok. Ela pode ter pego a primeira roupa para ir para o RPD e de repente pegar o uniforme dela dos stars lá. Que ia proteger de mordida porque ela não ia estar com a pele exposta. Né? Mas pelo menos ela pegou um casaquinho, né, gente? Lembrou da dica da mãe dela. Vamos lá. Vamos voltar aqui. Não, sério, gente. A Jill entra de saia no esgoto. Assada. Era para ela, no mínimo, ter morrido de infecção. Depois. Mas vamos lá. Vamos continuar aqui. Coloquei a saia e tomara que caia para ter, então, uma maior mobilidade. Não existe mobilidade com saia e tomara que caia. Não é assim que esse tipo de saia funciona. E outra. F*** essa mordida do zumbi, né? Aí tu vai falar. Ah, MF, mas você está problematizando a roupa da Jill. Gente, eu já vesti essa merda e tive de fingir um dinossauro na BGS. Simplesmente é horrível vestir isso numa situação dessas. Eles até tentam justificar. Isso porque é você vestir uma vez só, tá, MF? No meio da reunião da Capcom, foi dito. Que roupa nós vamos colocar na Jill? Tenho uma ideia. Fala. KKK. Gostou. Mas eles colocaram uma roupa só para ela ficar atraente mesmo. Mas o produtor do Resident Evil 2 Remake... É verdade. O diretor confirmou. O Aoyama-san. Falando em curtir, os zumbis também curtem esperar a Jill abrir a porta para poder escapar deles. Setembro 28. Se você não continuasse viva, é que seria extra. Tira. A mulher que derrubou a arma biológica perfeita morreria para simples zumbis? Ainda bem que não, né? Não! Tinha que ter tirado um pecado no monólogo! Não! Mas, ô, MF, muito obrigada por apoiar a dor das mulheres que têm a perna grossa e têm que andar de saia, tem que não, né? Porque ela andou porque ela quis, né? E aí as pernas ficam tudo assadas. Dói pra caramba, gente. Dói muito. Dói demais. Ah, só sobre a polêmica dos zumbis, tá, gente? Uma vez, eu pesquisei uma vez na internet, tinha um estudo na internet falando por que que o apocalipse zumbi nunca aconteceria. E aí, por causa de fatores mesmo climáticos, né? Muitos zumbis iam acabar se deteriorando muito mais rápido, tá? Então, agora, na mansão, eles estavam mais protegidos disso. Então, por isso que eles duraram mais tempo, mas também estão mais podres, né? Então, e... É zumbi, gente, é... Eles não existem. Então, é só especulação mesmo. Vamos lá! Derrotou a arma biológica perfeita, morreria para simples zumbis? Ainda bem que não, né? Ok. We've got to get out of him! Ah, não, tinha que ter tirado um... A série vai explodir, mas... Como você entrou? Esse, até hoje, é o maior segredo gigatônico do Resident Evil 3 pra mim. Acho que ela pulou alguma janela, cara! A gente entrou nesse armazém, só tem uma porta, e que não é a porta por onde ela supostamente fugiu daqueles zumbis. É, passou um tempo, ela acaba correndo, 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 correndo. E ainda quando ela entra, ela fica de costas por literalmente oito segundos e começa a metralhar diálogo no Dario. E, aliás... Quem é Dario? É que não mostrou todo o... Começou a papinha, o gente morrendo, explodiu e Dario... Tipo, o que que tá acontecendo nesse jogo? É que não mostrou todo o trajeto dela. A Jill sabe que se ela parar pra ajudar todo mundo, não vai dar certo, né? Eu te disse! Eu não estou deixando! Nunca! Nunca! Eu tenho certeza que isso é um zumbi, porque pela mordida deveria ser um marimbom. Ah, tem uns... de repente umas latas lá dentro do caminhão, ele faz tixi. Brad, hang in there. Why isn't someone doing something about this? Pelas palavras pro amigo seu, que acabou de ser mordido por um zumbi, e vai se transformar em questão de horas, hein? Eu preciso fazer uma ressalva, ó. O Dex falou aqui no chat. Pra quem não sabe, eu tô fazendo essa reação no site roxo. No remake, mostra o caminho que a Jill fez pra fugir do apartamento dela. Menos um pecado já pro Resident Evil 3 remake. Não, mas assim, eu entendo que na verdade a Jill, ela entrou naquele lugar, daí ela foi correndo, correndo, correndo. Uma hora ela chegou naquele galpão. Ela fez o caminho do galpão e uma hora ela chegou lá. Ao meu ver, foi isso, né? Porque depois a gente não passa naquela parte em que tava o apartamento da Jill. Então, é um lugar mais isolado. Ah, o Evan sabe a voz dele tá igualzinha. Se o treino desde cedo atirar na cabeça pra bater com rapidez, custava eles terem mirado certo. Eles não sabiam. Eles não sabiam o que precisava atirar na cabeça. Porém, por mais que a Jill foi escrota, o Brad consegue ser ainda mais, porque ele tá se referindo a ele. Ele. Antes da gente falar dele, dele, do Menezes, os zumbis eles não sabiam, os zumbis, os policiais não sabiam, até porque eles ridicularizaram a galera dos stars, né? Que mano é zumbi, cês tão maluco? O zumbi existe por um acaso? Entendeu? Não teve quem falasse assim, shoot them in the head. Atire na cabeça. Ninguém contou pra eles. Tá, vamos lá. Ó meu Deus, é ele, ó incrível Nemesis. Nemesis. Isso mesmo. Esse f*** tem do Tarant de 2,2 metros de altura que vocês tanto idolatram com os rei tão japonês saindo da mão pra f*** a americana Branca Madura na noite de Rackham City e o Brad simplesmente fala que ela vai ver. Cê vai ver. Senhoras e senhores, este é o poder do incrível Nemesis. Mas que não é tão incrível assim não, tá? Brad, surpresa legal, mas não quando o homem rentão tá atrás de você, né? Fala logo! Ah, e aí por não ter escapatória, você resolve se separar da mulher que derrotou um Tarant semelhante dois meses atrás. Por mais que a Jill quinta sendo a derrotada da vez, já que ela viu o Brad levar duas mordidas de um zumbi e deixou ele sair pela cidade numa boa. E é verdade, ele saiu numa boa. Levou duas mordidas na jugular, mas tá conseguindo conversar, andar e falar. Olha só, um file deve ser importante. Cartão postal da torre do relógio. Ah, é, deve ser lugar bonito. Está firmemente presa. Retira aquele, aquele menos um pecado do Resident Evil 3 Remake. É isso. Esse lugar é bonito. Está firmemente presa com uma corda e não abre. A corda está embebida com querosene. Uau! Que conveniente, uma corda encharcada com um líquido inflamável. Ah, mas isso aí é conveniência mesmo de... Isso aí é normal. A pessoa falou assim, mas tem no Remake e você só não fica peruando lá dentro da Clock Tower. Sabe no Operation Raccoon City, você entra na Clock Tower. Ah, incrível Nemesis. O incrível Nemesis chegou aqui do nada. Ele simplesmente cai teleportando. No R2, a entrada do Mr. X é bem mais impactante e interessante. Onde o Leon voltando para dentro da RPD, aparece o helicóptero e a cápsula dropa o Mr. X. É, só que o Mr. X não tem o... O impacto que o Menezes tem, né, gente? Porque ele chegou e falou que é o incrível Nemesis. Mas sabe o que é incrível? Jill se assustando com um Tarant de sobretudo e coturno ao dar risada. O Brad até vai sentir medo, afinal, ele fugiu dos cachorrinhos no Resident Evil 1. Ah, gente, mas peraí. Agora ele está vendo esse tipo de monstro pela primeira vez. Não é porque a Jill viu um Tyrant a primeira vez que ela não vai se assustar com o segundo. Gente, gente, peraí. Peraí. Eu vejo um avião cair, uma notícia de um avião cair na televisão. Eu vou ficar chocada, eu vou ficar triste, eu vou ficar assustada. Aí caiu um segundo avião. Ah, caguei, já caiu um ali. Não, não, MF. Gente, pelo amor de Deus. Cada nova criatura, você vai ficar cagado. Ainda mais esse, que parece que é inteligente, sabe? Que tem um tentáculo ainda. Mas aqui temos uma adição muito boa na franquia, que são as escolhas que você pode tomar em determinados momentos do gameplay. Escolhas que, dependendo da alternativa, podem não somente alterar o seu rumo no game, mas também... Cara, genial, né? ...inimitos que podem aparecer, itens, diálogos personagens e até mesmo o final do game. Por muito tempo, eu achei que isso era uma coisa meio que tanto faz. Mas com o passar do tempo, resolvendo testar outras opções, percebi que é uma função bem interessante. E que faz o fator replay do game ser muito bom. E isso sem contar, é claro, os locais que você investiga antes ou depois nesse game. Enquanto alguns zumbis sabem apertar botões de elevador, a arma biológica quase perfeita não consegue abrir uma porta que sequer foi trancada. Marvin foi fatalmente ferido por zumbis. Mas mesmo sendo fatalmente ferido por zumbis, ele está vivo, Jill. Mas pelo visto é mais interessante se preocupar com o covarde do Brad ao cuidar do maluco que está em pedaços. Gostei, mas... A Jill... Ela é uma pessoa experiente, ela já enfrentou zumbi. No passado. Dois meses atrás. Brad, ela está vendo... O Brad está ferido e realmente, que cagada ela deixar ele embora. Apesar que ela já está tipo assim, mano, foda-se, eu vou sozinha, eu vou sair sozinha, foda-se e tudo. Agora. O Marvin, ela viu que ele estava ferido e inconsciente. E se ela acorda ele, ele vira zumbi e morde ela. Perigoso. Então... Eu acho que... Eu não acordaria, não. Eu nem tocaria nele. Era tipo assim... Ele está com o papel que eu quero pegar. Vai ser... Assim. Vamos continuar. Marvin foi fatalmente ferido por zumbis. Lembrando que ele não está morto. Mas mesmo sendo fatalmente ferido por zumbis, ele está vivo, Jill. Mas ele está vivo. Mas pelo visto é mais interessante se preocupar com o covarde do Brad ao cuidar do maluco que está em pedaços. Estourado. Com o relatório de Marvin, finalmente há uma noção nesse jogo de qual dia o surto zumbi provavelmente começou. Dia 24 de setembro. Quatro dias antes do momento atual que o game se passa. Ou seja, a Jill ficou minimamente quatro dias no apartamento, enquanto toda a cidade ia pra merda e enquanto todos os seus amigos morriam aos poucos. Mas aí, ela decidiu milagrosamente estar no auge da destruição da cidade sem usar máscara. Sem usar máscara é um absurdo. E no R2 não, pode parecer que não, mas sim, faz sentido. Dá pra dizer que os zumbis remanescentes da RPD conseguiram furar o bloqueio. Mas e as estátuas que aparecem no R2 e aquelas foram simplesmente removidas? Brian Irons enfiou no cu. Não, oi? Oi. Não, é, agora, sobre as tábuas, tá correto. E também na época eu lembro que o Camilla falou sobre isso. Numa entrevista que ele deu no canal do Carcinogen. Acho que foi o Camilla. Acho que foi. Eu lembro que ele falou assim que, tipo, ainda tinha sobreviventes na cidade. Então, alguns deles poderiam ter arrancado as tábuas. Então, seria essa a ideia. Vamos seguir aqui, gente. Ele enfiou no... É, o Brian Irons enfiou no... Depois botou de volta. Ai, meu Deus do céu. Ah, isso aí é só pra gente, pra falar assim, aqui você não precisa resolver este puzzle. É basicamente isso. Mas, enfim. Podia simplesmente estar lá as estátuas e você não conseguir mexer. Né? Mas, e as estátuas que aparecem no R2 e aquelas foram simplesmente removidas? Juntamente com a joia vermelha que não está na mão da outra estátua. Faria até mais sentido o Enigma ser aqui do Resident Evil 3 e não do Resident Evil 2. Preciso dizer de novo que os stars são 12 membros, mas a sala tem apenas mesa para 6 pessoas. E se eles trabalhavam em turnos? Eles poderiam muito bem ter criado uma nova sessão para os stars. Eu acho que eles trabalhavam em turnos. Vamos explicar o que aconteceu com as outras 6 meses. Gente, peraí. Eles são um esquadrão de elite, tipo bombeiro. Gente, eles trabalham em turnos. Eles não vão ficar 24 horas lá dentro os 12 stars. Eles deviam trabalhar num regime de turno, né? Ou melhor, colocar banheiro na RPD. Porque não sei se vocês perceberam, mas só no Resident Evil 2 Remake é que tem banheiro na delegacia. Mesmo problema do Resident Evil 1, onde a mansão inteira tem apenas um único banheiro. Investigando a central de controle, diz que está inoperante. Mas então... Tem uma mesa para cada pessoa, sim. Mas essas mesas foram organizadas depois que todos os stars foram dizimados e sobraram tipo 5. E a mesa do Esker ficou lá. Mas tem a mesa do Chris, tem a mesa da Jill, tem a mesa do Barry, tem a mesa da Rebeca. Porque só sobraram eles. Vai ter o rádio do Richard. Mas o Richard morreu. Ele morreu dois meses atrás. Vamos voltar aqui que eu não estava prestando atenção no que eu estava pensando. Investigando a central de controle, diz que está inoperante. Sentiu um chefe queimado, então? Mas então... A essência. Quando eu falei do sistema de escolhas do game, então, aqui acontece algo semelhante. Se você resolve encontrar o Carlos no restaurante, você terá alguns diálogos e rotas diferentes ao você encontrar ele no jornal. Porém, encontrando ele no jornal, você acaba tendo diálogos melhores do que no restaurante e dando até mesmo mais contexto sobre o Nemesis e mais background sobre o Carlos. Ou seja, as suas escolhas também vão interferir no quanto você vai entender sobre o game. podendo assim afetar, sim, a sua experiência de entendimento sobre a história. Sendo algo bom, mas também comprometendo. O Nicolai, na verdade, a morte dele é dúbia, né? A gente não sabe se ele morreu. É praticamente não, porque tem um file dele no Survival. Não. A Jill conviveu muito com o Chris, né? Ficou burra. Não, assim... A morte do Nicolai, ela meio que fica entreaberto, porque no Archive diz que ele tá vivo. No Survival tem um file do Nicolai depois de Raccoon City, mas diz que a tradução ficou errada da versão de inglês, de japonês pra inglês. Então, o file não dá a entender necessariamente que foi depois de Raccoon City, mas deveria ser, né? Pode ter escrito durante, mandou e depois ele morreu. Mas, enfim, eu gosto de fazer o final canônico. O Nicolai sobrevivendo, indo embora com o último helicóptero. E quando você faz isso, quando você não mata ele naquela cena, né? Em que ele é morto pelo Nemesis. O legal é que o Barry aparece pra salvar Jill. E também é o meu canon, entendeu? Vamos lá. Você tem um ponto, em VF. Sim, claro. Porque o seu sotaque falando é tão lindo quanto o Paulista aqui falando. Pegar erva verde abrindo porta. Mas, Sombra, ela queria tanto encobrir as suas provas. Por que eles contratariam mercenários armados para deter as armas biológicas? Mas isso tem explicação. Eu não sei se você vai falar explicação. Mas, os mercenários, eles foram mandados para que os supervisores, tipo o Nicolai e o Tyrell, pegassem esses dados de batalha desses soldados contra os zumbis da Umbrella. E as demais armas biológicas e mutações espalhadas pela cidade. Por isso, tem um diálogo com o Nicolai, lá no cemitério, em que é dito isso. Ela fala, ah, então quer dizer que vocês mandaram os seus próprios soldados para o abate? Só para, tipo, testar. Igual fez com os Stars, sabe? Mas em larga escala. Pela visão de um civil, talvez darei para pensar que a Umbrella, por ser praticamente a dona da cidade, ela conseguir derrotar as armas biológicas seria ainda algo mais louvável. Mas, pela visão de fora, por que somente eles conseguiriam fazer isso? Já que, na teoria, eles são apenas uma empresa de farmácia. Eu acho que eles tiveram muito mais... Informações de como lidar com os zumbis. Na Polaroid, né? Na Polaroid, né? Não, não tem não, Gil. Aquele cara ali no banco, ele estava comendo um podrão, passou mal e derrubou o ketchup no colete dele. E alguém ferido? Não. É bom. É uma repetição para falar russo, peraí. GTA 4, Chernobyl, Vladimir Putin, Vodka, Sputnik, Moscou, Nicobelic, Make Money Like Money. Os diálogos eram traduzidos do japonês para o inglês, por um japonês, e saía isso. Se tem uma coisa que não está fine, é tudo isso. Chegamos em um momento do Resident Evil 3, onde é bem visível que o jogo não tem objetivo. E que nós estamos fazendo as coisas somente porque elas estão no nosso caminho. Tendo muito mais cara de uma DLC do Resident Evil 2, do que um jogo completo. Coisa que sim, é totalmente verdade. Esse é o ponto da discórdia, nesse vídeo. Esse é o ponto da discórdia. Acho que chegamos no ponto da discórdia. Tá. Deixa eu ver o que ele vai falar. Eu já sei o que ele vai falar, mas... Vamos ver. A ideia da Capcom era que Resident Evil 3 fosse um spin-off. Correto. Já que naquela época não era comum ter DLC ou conteúdo vendido à parte. O verdadeiro Resident Evil 3 tem um nome. Ele mesmo. Resident Evil Code Veronica. Resumidamente, acontece que a Capcom tinha um contrato de exclusividade com a Sony Playstation para lançar uma trilogia no console. Só que eles estavam com o prazo curto e pressionados para lançar logo. Então, acabou que o spin-off Resident Evil 3 virou um jogo fechado. E sobrando assim para o coitadinho do Code Veronica ser lançado apenas depois e no Playstation 2, tendo muito menos destaque do que deveria. Tanto que, vocês podem ver que o Code Veronica de fato tem mais história, narrativa e background. Justamente porque era uma continuação direta do Resident Evil 2. Afinal, a Claire é protagonista do game e o próprio Leon é citado. Mas sim, isso eu vou contar num outro vídeo que eu sei. Eu tô devendo há muito tempo, mas um dia ele sai. Então, aguenta aí. Então aguenta aí que é... Bom, vamos lá, gente. Gente, essa discussão de qual é o verdadeiro Resident Evil 3 é uma discussão muito antiga que de tempos em tempos ela volta, né? Mas é o seguinte, os dois jogos são igualmente importantes. E o Resident Evil 3, ele é o verdadeiro Resident Evil 3 porque ele tem o 3, fim, tá? Ele tem o 3 lá no nome dele, fim, isso... Ah, o Resident Evil 3 não deveria ser o Resident Evil 3. Aí é uma questão de opinião, mas ele tem o número 3 ali. E ele conta uma história muito importante, porque é o fechamento de Raccoon City. Raccoon City explode. Sabe aquela cidade em que a gente viu tudo acontecer? Em três jogos? Tudo bem. Um se passa na mansão. Mas é uma mansão em Raccoon City. Essa história acaba no Resident Evil 3. Então esse jogo, ele tem uma importância... Gente, tem mais importância do que uma cidade explodir no final. Não foi tipo uma mansão que explodiu, um laboratório, um helicóptero. Não, foi uma fucking cidade. Foi varrida do mapa. Isso mudou toda a franquia. É um ponto sem volta. E a Jill é uma personagem importantíssima. Muito importante. Porque ela é uma sobrevivente dos Stars. E depois, no diário dela também, a gente vê um monte de coisas sendo ditas a respeito dos Stars, que vão ser referenciadas depois. Então assim, tanto o Resident Evil 3 quanto o Code Verônica, são dois jogos muito importantes, mas que contam histórias diferentes. Não tem essa de um ser dela e ser do outro. Não faz o menor sentido isso. Eu tô falando isso com todo respeito. Eu não tô tretando aqui, pelo amor de Deus, tá? Mas assim, os dois jogos, eles são igualmente importantes. Tá? O 3, ele é a fuga da Jill, as consequências disso depois na vida dela, as consequências da mansão também. Depois vai ter as consequências da fuga da Jill da cidade, que vai se refletir lá no Resident Evil 5. Claro que eles não planejavam isso. A destruição da cidade. Mais informações sobre como a Umbrella via os seus próprios soldados, como tipo carne pro abate. Gente, Resident Evil 3 é importantíssimo. E o Code Verônica também. Porque ele é a continuação do 2, da história da Claire. Não necessariamente do 2, mas da história da Claire. É o fechamento dela, a hora que ela vai encontrar o irmão. Então assim, gente, não dá. As duas histórias são igualmente importantes. As duas têm a sua importância. Não tem um mais importante ou um menos importante. As duas trazem uma importância. A história do 3 é a fuga da Jill, as consequências do que aconteceu lá na mansão Spencer, e também a explosão da cidade. Já o Code Verônica é as origens da Umbrella, a volta do Esker vivo, e Claire e Chris finalmente se encontrando, que era uma pendência que eles tinham pra resolver aí. Mas os dois são importantes, gente. Os dois são importantes, tá? E eu vi até o Dema falar um negócio no Twitter que eu achei fundamental. Quando você fala que um jogo não é importante, imagina como a empresa vai tratar isso. Eu acho que a Capcom entendeu bem o recado. Vocês viram como ela tratou o 3 Remake, né? Não é um jogo importante, então vamos fazer ele como se fosse uma DLC do 2, que foi isso, que acabou saindo, parecendo que saiu, né? Enfim, gente, vamos continuar aqui. Vamos continuar os nossos trabalhos aqui. Mas sobre isso eram os meus dois centavos. Eu não tô falando que eu sou a dona da razão, mas eu acho que os dois jogos têm as suas histórias, têm as suas importâncias, e não dá pra dizer que o 2, que o 3 é uma DLC do 2, porque é uma história completamente diferente, completamente diferente. Jill e Leon não se conhecem, Claire e Jill provavelmente só se falaram por telefone, então, tipo assim, é a história de Leon e Claire, a história da Jill. Não dá pra pegar e falar que é uma DLC, porque são duas histórias... É tipo se colocar água e óleo, não vai misturar. Não vai misturar, não faria o menor sentido juntar essas duas histórias. E os dois são importantes, os dois são importantes, tá? Esses são os meus dois centavos a dizer sobre esse assunto. Mas então, voltando à história do Resident Evil 3, qual que é a história desse jogo? Jill estava em seu apartamento, consumindo erva, vendo a cidade toda indo pra merda, até que um belo dia, explodiu. Aí, no meio da confusão, ela descobre que tem um Tyrant querendo matar ela com o Rentão, e nisso ela resolve fugir da cidade e ajudando os sobreviventes a escapar. E é isso! Não tem história! Não dá pra entender o tanto que a galera valoria o Resident Evil 3. Tem, tem histórias. Sendo que o game não tem nada de relevante. Sim, eu sei, tem o Nemesis, a Jill, andar pela cidade, mas é só isso. Andar pela cidade é uma coisa que a gente já queria ter feito no 2. e a gente não fez no 2. Gente, sério, os dois jogos são importantes, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. A gente vê a evolução do Tyrant, tipo, o Nemesis, ele era o Tyrant Supremo até aquele momento. Depois ainda fizeram o Talos, que parece o inimigo de Mega Man, do Umbrella Chronicles, mas, gente, as duas histórias são importantes. Não dá pra dizer que uma é mais do que a outra, tá? Gente, a Jill, pelo amor de Deus, é uma baita... Gente, é o sobrevivente da mansão Spencer, do incidente da mansão. Bom, se esse jogo tivesse um remake, e nesse remake, eles lançassem Resident Evil 3 como sendo parte do Resident Evil 2. Não, não concordo. O jogo se chama Resident Evil 2 Rackham City. Se inicia com Jill e com tudo que nós conhecemos sendo aprimorado. Porém, após Jill ser infectada, iríamos ver a história de outros sobreventes, Leon e Claire, que após fugirem da cidade, voltaríamos à narrativa de Jill e Carlos. Já pensou? Porque afinal, o Re 3 começa antes do Re 2 e termina depois dele. Então, juntando as duas histórias, fazendo um jogo gigantesco digno de God. Tomara que a Capcom assista esse vídeo. Não, eu acho que o 2 remake, na verdade, ele perdeu umas oportunidades de, tipo assim, colocar o Leon para interagir com a Irons, a Claire para interagir com a Ada. Ai, mas misturar as duas histórias não... Não foi... Não, não faria o menor sentido, gente. Não é tipo, como se fosse da Last of Us, que conta a história da Ellie e depois da Abby. Ali as duas têm a conexão, mas não... A história da Jill é a história da Jill, a história da Claire e do Leon é a história da Claire e do Leon. São duas histórias completamente diferentes. E faça sim um remake de Resident Evil 3, tendo tudo o que a gente tanto gostaria de ver e, é claro, sem cortar nenhum conteúdo. Pois é. Muito bom. Gilvan tem um ponto, ó. Ia ficar igual ao filme, duas histórias para contar em pouco tempo. Pouco tempo não, porque num jogo você consegue desenvolver, mas ia virar uma bagunça. Ia virar uma bagunça, gente. Porque as duas histórias não se misturam, gente. São duas motivações diferentes. Não mistura. Não, não... Entendeu? Tá, mas exatamente onde está esse helicóptero para nós darmos o sinal? Tá na cidade, porque se tiver, você e o piloto são uns idiotas de marcarem o ponto de extração tão longe. É só jogar uma escada ou uma corda que a galera vai escalar. Se ele estiver fora da cidade, aí realmente não tem como. E não tem como ver o sinal que vocês vão lançar. Vocês são burros. Se for um sinal de rádio, até dá para passar um paninho, mas na RPD a gente viu que não tem comunicação e não vai ser isso que vai acontecer, né? E outra coisa que não acontece é que não tinha zap na época também, né? É que a Jill falou alguma coisa durante esse diálogo todo. Ela só fica ouvindo, não dá opinião alguma. Jill, put this on. Jill, que tesão. Não, eu entendi. Pior que eu zoava. Jill, put this on. Essa em vez de Jill, que tesão. Jill, put this on. Tá, parei. É você, sua mãe. A Jill é sua mãe. Não, é assim, é realmente... Mas eu acho que ela estava pensando ali, tipo assim, será que eu devo confiar neles? E aí... Meu Deus do céu. Eles já têm um ponto de extração, então... Mas será que eu devo confiar? Tipo, a cabeça dela estava trabalhando, estava tipo a Nazaré ali, fazendo mil contas, assim, calculando as coisas. Tá, mas isso um deles me traiu. O que eu faço? Dou um tiro? Dou um tiro aonde? Na cabeça? Ou só imobilizo um tiro na perna? Mas aí a pessoa pode ser comida por um zumbi. Eu vou ter esse remorso? E outra coisa que não acontece é a Jill falar alguma coisa durante esse diálogo todo. Eu só fico ouvindo. Não dá opinião alguma. Jill, put this on. Jill, que tesão. Ficou melhor. Que tesão. Ah, cadê o Carlos? Hey, the zombies are getting restless. Zumbi impaciente. O Carlos meteu. Zumbi impaciente. Meteu essa, Carlos? They must have sniffed us out. They know we're here. É isso, gente. Zumbi, um bicho que basicamente não precisa de ar para sobreviver está farejando dois humanos a bons metros deles? Claro que é da rua. O que esse cara tem na cabeça para pensar isso? Cabelo. Sério, eles poderiam apenas estar andando em ordem pela cidade. Tu basicamente entregou a posição e gastou a munição à toa. Não! Relaxa, eu ainda não estou morto. Ah, você está vivo? Então por que você está igual um vendedor de miçanga na calçada, o seu dramático? É, ele fazendo gracinha. Ah, é? E quem disse que isso é problema meu? Ouch! Minhas ouvidas estão rindo. Nós dois deveríamos estar mortos por agora. Carlos seria ótimo com os pecados. Você chama ele de Carlos de propósito, MF? Por causa do cavalo do... do rest of the world? Assim como ela, Jill consegue esconder uma mangueira sabe-se lá onde. Não me faça fazer isso, Murphy. Que pergunta, Robin. Onde foi que a Jill escondeu... De onde você tirou essa mangueira? Que pergunta, Robin. Não, não, Murphy. Quem é Murphy mesmo? Voltando para o começo do game, você vai encontrar o Dario morto pelos umbios. Sim, Dario, o cara que havia se trancado por dentro do container está morto fora do container. Por que esse Messias quis sair após todo aquele xilique? eu não sei. Para cagar. Você não falou que ele... Nem para fazer um xixizinho? Não, ele saiu para fazer um xixizinho, para dar uma cagadinha. Saiu para esse, pô. Ué? Você falou, nem veio para um xixizinho? Pois é, né, cara? Aí ele saiu e se lascou. Segurança do trabalho mandou um abraço. Na chance de explodir o bonde, Mihail dá sorte em explodir apenas os zumbis. Tá com dó, Jill? Leva para casa! Ah, não, 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 não. Não, realmente, olha. Que diálogo merda. Olha que diálogo merda. A Jill está dentro do Resident Evil 1 matando os zumbis sem hesitar. E agora ela manda papinho para o Mihail que eles são vítimas da Umbrella? Sim, eles realmente são vítimas, mas está com dó de zumbi? Leva para casa! Vai, ó! Gente, mas em tropas eles falam mesmo. Meus homens, né? Meus soldados, tá? Isso é normal. Mas, ui, que... Ai, que galícia! Quem estava na última live no YouTube vai entender. O Rob perguntou se eu já tinha visto. Não, estou vendo pela primeira vez com vocês. Olha, se não é a Yon 2.0, porém uma minhoca bem murcha, pois essa avatar leva ao extrema fórmula dos ângulos de câmera desse jogo, onde o bicho literalmente teleporta nos lugares que você tem de ir, quase não dando tempo de reação para entender o que deve ser feito. Nossa, eu morria muito aí, cara. Até hoje eu tenho um cagaço. E é assim que você encerra a batalha contra o... Incrível... Nemesis... Dá meia volta e deixa o Mihail se virar. Para a galera que nunca jogou o game, acaba odiando essa parte por achar que deveria enfrentar ele, quando na verdade era só ignorar. Mas, poxa, gente... O jogo não é basicamente correr para lá, correr para cá, finge estar fazendo alguma coisa? Então, essa batalha é a essência que todo fã de Resident Evil adora. E falando em essência, a essência da programação dele não era apenas matar os stars. Por que o loirinho aí te chamou mais atenção do que a mulher de perna de fora? Porque o Mikhail estava no caminho dele para matar Jill. Então, quando tem alguém no caminho do Nemesis para matar os stars, ele mata também. E isso me lembra lá do primeiro encontro com ele também. Na época, acho que a Cat falou sobre isso. se ao invés do Brad que o foco fosse a Jill, não dá para dizer que a programação fareja medo. Afinal, naquela hora, a Jill também se assustou quando viu ele pela primeira vez. E aqui, considerando o que é preciso para avançar no game, a Jill também ia sair correndo dele. Ou seja, meio que um medo. Ele estava no caminho. O Mikhail era um obstáculo. Então, tinha que eliminar o obstáculo. Ah, não. O Mikhail... O Mikhail não! Ninguém conversa nesse jogo. Se você escolhe a opção de pular a janela, a Jill simplesmente caga para o Kalos e deixa ele bater o bonde. Mas se você escolhe puxar o freio de mão, é o Kalos que caga para a Jill. Esse pessoal está vivendo o que pode ser o último dia de vida de cada um, mas eles agem como se tivessem sete vidas. Gente, o diálogo resolve tudo. Eu falo, eu falo. Eu falo. Ai, eu sou muito tinta, sério. Ah, gente, mas o enigma não é para ter lógica. É só para ser... É só para ser um... É a essência. Eu sou culpado por não conseguir me achar quando ela volta ao Gameplay. Ai, eu estou tiltado? Escolhendo usar o freio de mão, temos esse diálogo. Conseguiram entrar na torre do relógio. Se vocês queriam acertar o horário de vocês, com certeza conseguiram. Ainda falta chamar o helicóptero que o Nikolai mencionou, mas sendo ele e o Mikhail supostamente mortos, não teria como contratar. É. Pior que tem. Aí, viu? Falaram que a Clock Tower não tinha importância, daí a Capcom falou e tirou. Ah, gente, não é importante, tira essa porra. Culpa do MF. Culpa do MF que no remake do... Ele deve ter falado isso em algum momento no Twitter, daí a Capcom caiu no tweet dele e falou, ah, vamos tirar, gente. O MF falou que não... Mano, pelo amor de Deus, gente, não é para brigar com o MF, o Samankal de Henry. Está tudo errado com o MF. Ah, que delícia. Tira, 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 tira. Ah, não. Tirava, pô. Não, não, imagina. Só está ardendo o rosto dele. Por que nada? Mano, ele gosta de apanhar de mulher bonita. Eu só... Eu não posso lidar. Se o Carlos não consegue, imagina eu aturando desse jogo. Ninguém gosta de conversar. Não é igual no Resident Evil 1 que eles se separaram e estão buscando pistas sobre o paradeiro da mansão. É que as pessoas estão com os nervos da flor da pele. Eles não se confiam muito também. Daí é uma situação meio complicada mesmo. Tipo, a Jill acho que está o tempo todo com medo de ser traída e o Carlos também está o tempo todo com medo de ser traído. Então... Para da delegacia. Não. Aqui, eles novamente têm o mesmo propósito, mas ficam com esse drama de Maria do bairro com ninguém falando nada com nada. Detalhe, no 2 Remake, Claire e Leon têm rádio e eles não se conversam em momento algum. Reflita. Tão do nada que a mulher dá um tapa gratuito no cara. Acorda, filho! Acorda pra cuspir. O Carlos fica pianinho, dizendo que não há tempo para conversar e ainda dá uma munição de GL para nós. É isso. A mulher pula da janela do bonde e deixa o cara pra morrer com freio de emergência. E quando ele encontra ela, fica lambendo a bota cheia de barro. Ah, mas ela fala é inútil, vambora! Aí ela pula e acho que ela tem isso que ele ficou também. Na primeira, Jill pega um cabo de força e joga na poça d'água. Fazendo assim, ele virar o lazer. Martins aqui do lado com as pederneiras. Já a segunda é impossível. A Jill cega ele com um holofote e o derruba por ele ficar atordoado com a claridade. Sabe o Lebron James? Ele tem 2 metros e 5 centímetros de altura, pesando em torno de 113 quilos. Porém, ele tem apenas massa magra. Pra ele cair em quadra, ele precisa pelo menos sofrer uma falta ou fingir algumas. Agora, ele? Ele tem incríveis 2 metros e 20 centímetros de altura, pesando pouco mais de 200 quilos. A Jill tem 1,70 pesando 55 quilos. A fofa consegue empurrar ele sem a menor dificuldade. Mas eu acho que é porque ele já tava na beiradinha, então ela só deu um empurrãozinho de leve mesmo. Ele ia cair de qualquer jeito, eu acho. Não foi ela que empurrou. Eu acho que ele caiu porque... Agora, realmente, a Jill não deixar esse tomara que caia não cair em nenhum momento. Olha... Ela colou essa... Ela costurou essa porra no corpo. É tatuagem, gente. É pintura. Não, ia sair no esboço. E sequer deixo tomara que caia e caia no processo ou pagar uma calcinha do Chris. A moça, com um tapinha, derruba o Carlos. Com os ombros, uma bola de carne com mais de 200 quilos. Mas ele já ia cair de qualquer forma. Imagina se ela resolve socar pedra. Ou melhor, socar esse sino, que o sino é muito pesado. Não consegue. Mas eu acho que ele ia cair de qualquer jeito. Ele só esqueceu de mencionar que a menina tinha dois quilômetros de perna. Esse... Ai, nossa, os personagens terem braço comprido, é bizarro mesmo. Oh, incrível Nemesis. Ah, a Jill. a Jill. E vou finalizar sem nenhum helicóptero abatido. Uma RPG que destrói helicópteros, mas é incapaz de matar o Carlos. Na verdade, não bateu no Carlos. Bateu atrás e aí o raio da explosão jogou ele pra frente. E ele desmaiou. Poderia ter morrido. Poderia ter morrido. Mas, enfim. Armadura de enredo. Adoro o sotaque dele. Ah, não era um foguete. Era uma bolha do soninho. Nemesis Louveiro confirmado. Talvez ele esteja com um colete. Pode ter dado uma rebatida ali. Mas era pra dar uma queimada na pele dele. Ah, gente. Armadura de enredo. Chata pra caralho. Nunca fala nada. E quando fala é coisa repetida. Não se preocupe. Monólogos devem tirar pecados, MF. Em nome da nossa amizade, eu não vou mandar você pra aquele lugar. Não, tô brincando. Chata pra caralho. Nunca fala nada. E quando fala é coisa repetida. Não se preocupe, Jill. Essa capela está segura. De fato, ela é bem segura. Já que todas as entradas estão corrompidas graças ao helicóptero que bateu na torre. Não tem como entrar mais. E eles estavam do lado de fora. Curiosidade. Curiosidade. No meu Red Cannon, no meu Red Cannon, quem ajudou a proteger os arredores da Clock Tower foi a equipe do Operation Raccoon City. Tá? No meu Red Cannon. Tem coisas do Operation Raccoon City que dá pra considerar, gente. Tem coisa que dá pra considerar. mas nem tudo, então. É Red Cannon. É o Cannon fonte vozes da minha cabeça. Não se esqueça, Jill. Eu vou cuidar de você. Ah, vai cuidar de mim? Vai me chupar pra fazer igual o veneno de cobra e chupar o veneno pra fora? Sendo que na real isso também é meme? O que você faz não deixe esse vírus te matar. Força de vontade é que chama, né, Carlos? Ou, já pensou se ele traz a vacina e a Jill fala assim tá, mas você testou? Você preparou muito rápido essa vacina. Ela é segura? Ah, não vou usar, não. Não vou usar, não, Carlos. Não sei. Não sei se foi aprovada pela Anvisa. Não. Não. Não vou testar. Não. Vai que eu viro um jacaré. Uma gripezinha aqui. Mas é só eu ter fé que tudo vai ficar bem. Da bem que a Jill é antivax, né? Eu vou virar um zumbi. Não hesite. Eu quero a sua palavra que você me matou. Carlos não promete. Ok. Estamos no controle dele agora, mas... O que eu tenho que fazer? De novo. O jogo só fala pra gente andar pra frente, pegar a cura pra Jill. zumbi e pegar o que tá no caminho. Para aí sim, alguma coisa fazer sentido e ligar a outro... Ué, gente, mas todo jogo não é assim? Você anda, aí você faz um objetivo pra chegar no próximo, depois você vai no outro e vai... Gente, todo jogo é progressão. Não tô entendendo aqui. Ele foi até o hospital pra buscar o... a cura? Agora, o Tavones falou, como ele sabia onde ia ter a cura? Acho que ele chegou no hospital e falou, bom, deve ter alguma coisa por aqui. Deve ter sido. E ele acabou que encontrou a cura. Conveniência de roteiro. E poderia ser. Mas não. Ele, por acaso, por acaso, descobriu que o hospital é uma instituição secreta da Umbrella. Ele pode ter visto... Gente, ele encontra os files não é à toa. Os files são pra isso mesmo. O personagem leu o file e ele espera que você também tenha lido. Aí ele viu lá, ó. Gente, parece que estão testando uma vacina aqui. Será que funciona na Jill? Um antídoto pra ela? Se tem o vírus, tem a cura. Será que eu consigo encontrar uma amostra dessa cura aqui? É isso. É isso. A Jill não precisa de remédios. Ela precisa da cura. Vou revirar esse hospital. Pronto. Leia os files. E que lá, incrível... MF, tem os files no hospital. Dá uma lida no residentevodatabase.com, sessão de traduções. Lá tem todas as files traduzidas. Realmente, tinha a vacina justamente para o vírus do Nemesis. Que beleza. É o vírus T? Ela precisava da universal desse editor. Mas também tem o parasita NE-alpha. Ou seja, uma coisa é o vírus do Nemesis, que é o vírus T. Outra é a infecção que ele pode causar. E é claro que, como todo Resident Evil, nesse, se a vacina é feita em poucos segundos, em questão de minutos, a gente vai procurar. Todo mundo é pesquisador em Resident Evil. Fazer uma vacina... Eu falei, ó, muito rápido. Muito rápido essa vacina aí. Eu não vou usar. Você testou? Passou lá por todas as fases de teste? A Anvisa provou? A MS? Não? Ah, então não. Ah, é da Umbrella. Não usa essa marca de vacina. Eles podem implantar um chip em mim. Não vou usar, Carlos. Aí, o Carlos... É, todo mundo vira cientista, Pelo som que o zumbi vinha fazendo, ele tava andando por um bom tempo, até ser decapitado pelo Hunter. E é claro, ele deu um senhor impulso para isso. Então, se a gente for olhar depois, não tem corredor. Eles estavam ali agarradinhos, trocando, salindo. entre com a voz. Você quer dizer, a voz que eu tive a sorte de estar gravada nesse gravador? Eu só não vou pegar no pé da questão de acesso do elevador por conta que... mas aí você teria que reclamar de absolutamente todos os jogos. É óbvio que é uma conveniência de um Hunter, gente. É um puzzle. É tipo, ter que resolver um puzzle para abrir uma porta, para pegar a chave para abrir uma porta. Gente, isso é conveniência de jogo. Mas eu entendo que o MF tá zoando. Mas tem gente que fala sério. Tem gente que fala assim, oh, eu tenho uma arma. Por que que eu não posso atirar na fechadura da porta para abrir a porta? Aí, quando você pode fazer isso no jogo, falam, cadê o puzzle? Perdeu essência. O E-Tech é pra isso, pra zoar as conveniências. Sim, não tô falando que ele tá errado, mas é verdade, é isso. São conveniências de roteiro. Isso aí é... Qualquer jogo tem isso. que esse hospital era da Umbrella. E a gente sabe que pra entrar num hospital grande precisa de autorização pra ir além da recepção. Tem coisa que nesse jogo é bem pensada, mas tem coisa que não tem o menor nexo. Porque pensa se por algum acaso alguém não autorizado consegue entrar no elevador e aí vai diretamente para o andar que tem os Hunter Gamma. então não tinha mais ninguém trabalhando lá. Tipo, o sistema de segurança foi desativado, gente, tá desativado essa bosta. O próprio Nicolai chegou antes, ele pode ter desligado o sistema de segurança, hackeado, pra ele poder fazer o que ele precisava fazer. Que era matar o Tyrell, no caso, que era pra ele poder levar a recompensa sozinho. Ele simplesmente descobre tudo. Que bom que não é um laboratório branco genérico, mas o acesso para os tubos dos Hunters é muito na cara. Pra alguém que estava no centro de explosão da granada, o Tyrell tá bem inteiro, né? Nem danificou o chão. Ou, se você escolhe descer para o subsolo ao encontrar ele lá, ele também aguenta a explosão do marco, que também não destrói nem ele, nem nada. Mas eu não sei quem é mais idiota. O Tyrell que morreu para essa C4 ou o Nicolai que colocou uma C4 dentro de um cofre. Por quê? E por que ele abriu, né? Por que o Tyrell abriu justamente aquele cofre? O que ele estava procurando naquele cofre? Bom, podia ter alguma instrução de que naquele cofre tinha alguma coisa que o Nicolai já levou e que ele imaginou que o Tyrell ia pegar. Ele pegou primeiro e ele sabendo que o Tyrell ia pegar, ele colocou a bomba ali. Dinheiro. Sim, pode ser. Gente, o Nicolai, ele só pensa em dinheiro. Parece eu. Nesse jogo, ele só pensa em dinheiro. Parece eu. Eu sinto pena da faxineira do hospital. Ela resolve de ir para o chão, troca os móveis de lugar, coloca os móveis de lugar errado e quando vai colocar, toma um choque. Ai, ai. E chocado ainda fico eu, vendo o Carlos fazendo esse monte de coisa aleatória para no final ele conseguir milagrosamente a vacina paradiva. Ok, enigma finalizado ao lado desses hunters que acabaram de ter água drenada. Se eu avançar, será que eles vão? A contagem regressiva consta 5 segundos para a detonação, mas levam exatos 10 segundos para ela realmente explodir. É que ela dá, ela pausa, daí ela dá mais um pi, 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 pi. E aí explode. É tipo, sabe quando fecha o semáforo? Que ele fica piscando? Então, é o tipo, o seu, é o chorinho ali para você poder para mais rápido aí, filho. Fechou? Você não viu que fechou? É a colherzinha de chá, entendeu? Oh, incrível Nemesis virou o Homem Rentão. Mas sabe o que é incrível? Ele simplesmente esqueceu da Jill. Não é explicado se o vírus, além de deixar ela sem sentir nada, também faz com que... Mas ele não... Mas não, 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 peraí. Ele não esqueceu da Jill. Ele tá indo até ela, inclusive. Se você começar a lutar com ele aqui e você... E tipo, ele te ignora e ele vai embora. É sério. Ele te ignora e ele vai embora. Ele fala, ah, foda-se você, vou atrás do meu alvo. É sério. Ele entra na capela e mata a Jill. Eles ignoram a presença dela, já que ela está infectada. Mas aí, por esse motivo, ao invés dele só vazar, já que ele supostamente concluiu o objetivo, Mas ele não é uma máquina perfeita, Némesis. Mas essas vacinas, na verdade, podem ser igual a do filme também, né? Que é um negocinho ali que você aperta tipo um vácuo também. Ele pode entrar na capela, gente. Némesis pode entrar na capela. Ele ignora o Carlos. Chega uma hora que ele ignora e fala, Ah, encosta esse bunda rachada pra um gato. E ele vai atrás da Jill na capela e mata ela. Na aplicação da vacina. Sério que tu vai meter tudo isso nela? Agora eu sou muito quinta série. Detalhe, esperando do lado de fora da capela. Ele respeita nossa reza. Nikolai ainda está vivo. Eu não sei como, mas eu sei que ele é nosso inimigo. Lembre-se, não confia em ele. Agora, realmente, o Némesis poderia ter entrado na capela agora e matado os dois. Conveniência de roteiro. Realmente. Ele podia ter entrado nessa capela agora e arrebentado os dois. Já resolvia dois problemas já. Deixa eu voltar aqui. Eu não sei como, mas eu sei que ele é nosso inimigo. Lembre-se, não confia em ele. Tá. Se não confiar nele... Por quê? Beleza que se o subordinado não está confiando no seu superior, tem alguma coisa errada. Mas ele sequer dá meia linha de diálogo explicando o que aconteceu no hospital. Pois é. Ninguém se conversa, gente. É isso. Ninguém se conversa. Se ele, pelo menos, dissesse, ó... O Nicolai, ele matou um cara lá no hospital. Ele botou uma bomba dentro de um cofre. Tipo, ele não está do nosso lado. Não sei qual é a motivação dele, mas ele não está do nosso lado. Então, assim, ó... Se você encontrar com ele e se esconde, atira nele pelas costas, qualquer porra dessa. Realmente. Ninguém se conversa. Diálogo, gente. Custa fofocar, não é verdade, Edu? Gente, a fofoca é edificante. Conta fofoca. Tudo bem. Eles estão numa situação bem merda. Tipo, o Nemez está esperando do lado de fora. Não dá pra ficar conversando muito. Mas, gente... É tipo... Sabe aquele negócio em 10 segundos? Eu me encontrei com o Nicolai rapidão ali no hospital. Daí ele matou um cara. Daí, tipo, acho que ele quer matar a gente também porque ele tentou me matar lá dentro do hospital também. Então, se você encontrar com ele, foge. A Raquel falou fofoca mal contada, quase mata. Sim! Pois é! Voltamos ao controle de Jill. E adivinha? Não tem objetivo! Fugir da cidade. É o objetivo. O jogo em japonês, ele se chama The Last Escape. A Jill fala no primeiro monólogo dela. My Last Escape. Que não vai ser a última, tá? Então, vai pra... A última de 98, né? No caso. O guarda perguntou, mas fugir como se a cidade tá em quarentena? Encontrar um meio. É isso que ela tá fazendo na cidade. Procurando um meio de sair. É isso? É isso que ela tá tentando fazer. Ou ela vai, tipo, simplesmente... Ah, não. Bom, já que não tem saída, eu vou ficar por aqui mesmo. Não, gente. Ela tá procurando um jeito de fugir. Ai, mano, muito bom, muito bom, muito bom. Gente, eu não tô bolada, não. Pelo amor de Deus. Vocês falaram que eu reagindo. Tô reagindo. Ué, o MF é meu amigo. Eu não preciso concordar com ele em 100%. MF tem o direito de estar errado. Ai, não, mentira! Tô zoando, gente. Pelo amor de Deus, MF. Você sabe que eu te amo, né? Pelo amor de Deus, tá? Mais uma vez, vamos andar sem rumo pela cidade. E agora sendo ainda pior, já que a única chance de escapar foi explodir. Então, tem que ir atrás de outra. De um caso, sequer cogitam o que vão fazer a partir deste momento. Novamente, nós vamos ficar à deriva. Essa falta de diálogo é uma merda. Eles precisavam conversar. E é aquilo que eu falei mais uma vez. Eles fazem um roteiro em japonês. Pra passar pro inglês, eles chamam o japonês. E aí, tipo, tem as diferenças de falas, né? De contextos das coisas, dependendo do idioma. Daí já fica tudo cagado. Rocha dele falou, mas fugir por fugir não seria o objetivo de qualquer jogo apocalíptico, Moni? Sim. Sim. Fugir. Fugir. Gente, fugir. Sobreviver. Estar viva fora desta cidade. É o objetivo dela. É o objetivo de qualquer pessoa normal. Vocês queriam que ela desistisse? Ah, não. Não tem pra onde fugir. Então, eu vou ficar aqui mesmo. Vou ficar aqui rezando. Uai, gente. É óbvio. É óbvio que é o motivo de qualquer jogo apocalíptico. Óbvio. Gente, o jogo em inglês, em japonês, se chama The Last Escape. A última. Fuga. Fuga. Fugir. Escapar. Sair de onde está para ir para um ponto, para um outro ponto. Fugir do ponto A para ir para o ponto B. Fugir. Fugir. Uai, do Leon da... Olha. O Gu falou. Qual o objetivo do 2 também? É fugir também. Não é? Uai, se for assim então, é o mesmo objetivo, gente. É o mesmo objetivo. Verdade, Gu. Verdade. O Gu tem um ponto. Então, o 2 também é a mesma coisa. No 1 também. Fugir da mansão. Do Leon também. No 4. Fugir da... Salvar a Ashley e fugir junto com ela. Ué. Ué. Fugir da ilha do Codiveron. Gente, gente. Todos os jogos, o objetivo é fuga. Nesse, especialmente, porque em japonês é The Last Escape. E vamos diretamente para a fábrica da morte. E lá, por acaso, vamos conseguir contatar um outro helicóptero. Eles sequer pensaram em ir para um lugar onde tivesse comunicação ou coisa do tipo. Realmente, comunicação zero aqui, né? Gente, a fofoca é edificante, Jill e Carlos. A fofoca é edificante. Se conversem... Gente, a Jill acabou de ser curada. O Carlos podia ter ficado com ela, né? Tipo... A menina passou... 24 horas desmaiada. Agora se vira sozinha aí, sua trouxa, porra. Porra. Linha se conversa, cada um por si e das por todos. Quinta fotografia. Novamente de um momento que não tinha como tirar foto e com a legenda que não acrescenta em nada no gameplay. Pois é. Só para a dificuldade de pegar o diário da Jill, né? Gata com vergonha da calcinha aparecer por baixo da saia. Porque nós somos nada mas pawns em tudo isso? Em uma maneira de falar, você é. Nosso empreendedor queriam a análise detalhada dos zómbios que foram criados por infecção pelo T-vírus. Você está dizendo que eles deliberadamente enviaram uma unidade militar para ser fechada por suas criações? Ah, tá bom um papinho expositivo aí, ninguém vai querer se matar. Pois é, papinho expositivo que muita gente não entende. Que a Umbrella mandou a galera da UBCS para ser cobaia de teste. Para ver como eles se sairiam em batalha contra as mutações da cidade. E muita gente nem entendeu e não sabe porque que os mercenários estão lá. Né? Então expositivo, mas ao mesmo tempo... Ai gente, eu estou indo. Ai, eu estou indo de vocês no chat. E sim, Jill, ele aprendeu isso reciclando o roteiro do Resident Evil 1. E é exatamente a mesma ideia do Wesker. Ah, mas isso aí é todo clichê de vilão. Né? Falar algo. Ué? Tu enfrentou isso aquela hora? É claro que a minha roda... Ai meu, o pirocão do Jack Bezos indo para o espaço. Vocês sabem muito bem por onde saem esses tentáculos, né? Agora, imagina essa senda vendo ele. Sim, ele está debaixo da ponte, vendo a calcinha da Jill e tentando passar o rentão nela. Novamente, a opção ridícula de empurrar ele e agora sendo ainda pior. Ele sofreu uma mutação, que o soltar de antigo continha. Agora, os tentáculos estão ainda mais expostos e tem mais tentáculos. Ou seja, colocando uns que ele usa mais aí do que antigamente. De certa forma, a opção absurda acaba não sendo a melhor para o gameplay. E ele está mais lento, né? Mas já que ela acaba sendo executada, não deixa de ser absurdo. Tipo, é mais fácil você desviar dele. É informado que a fábrica que Jill entrou é uma fábrica de testes da Umbrella. Porém, sendo discreta, eles apenas se apostaram em uma fábrica abandonada e começaram a fazer testes. Me diz, por que era tão difícil eles comprarem a fábrica? Eles são a Umbrella. Porque pode dar na cara se alguém descobrir, vai descobrir que a Umbrella tem ligação. Colocaram o nome de um laranja, pô. Nos primeiros andares, faziam sim utensílios de farmácia e mais lá para baixo ou mais lá no sul. Não, isso aí era só um lugar de descarte, gente. Era lugar de descarte de arma biológica. Fariam então os setores de experiências e coisas do tipo. Eles não fizeram isso no hospital com uma simples trava de voz? Esse enigma! Sobre o hospital, só mais uma observação aqui. Como eu digo sempre, eu não sou a dona da verdade, tá? Mas assim, no hospital, até ao meu ver, quem estava fazendo o protótipo da vacina eram os médicos. Não era a Umbrella, eram os médicos. E claro, com equipamentos da Umbrella, porque até pasta de dente devia ser da Umbrella nessa cidade, entendeu? Mas quem estava fazendo eram os médicos. E eu acredito que eles capturaram os dois Hunter Gamma para fazer experimento, para ver se de repente conseguia pegar alguma coisa ali para usar como cura. O que é isso? Enfim, vamos lá. Ai, eu amo tanto o Water Sample. Tinha que tirar 200 pecados daí, gente. Eu tiraria. Eu tiraria por cada pi, 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 pi. Gente, eu tiraria, eu tiraria 200 pecados. Sério mesmo. Agora eu tiraria 200 pecados. Não, eu tiraria. Eu amo esse puzzle. Amo! Esse enigma. Que é fácil. É fácil. Gente, por que vocês ficam tiltado com esse enigma? Ele é tão simples. É muito gostoso fazer. Já deu para perceber que Resident Evil 3 não é um dos meus jogos favoritos. E por isso... Já deu para perceber, amigo. Já deu para perceber. Mas olha, é bem simples perceber o padrão e arrumar a amostra. Mas eu vou colocar só porque vocês odeiam ele. Ainda mais com as barrinhas google ali fica muito mais fácil. Não preciso dizer nada, né? Eu amo uma empresa. No Resident Evil 1 explodiram a mansão, mas não era o bastante. No Resident Evil 2, os laboratórios. Assim regredindo. Então, para voltar em grande estilo, resolveram explodir a cidade inteira. Pelo menos explodiram. E não colocaram um terremoto sugando uma vaca voando. Opa! Finalmente resolveram conversar sobre o que vão fazer, mas... Finalmente. Cadê o rádio? Ah, Capcom! Custa você acertar tudo! Que rádio? Ah, não. Tá querendo demais. Já demos eles no diálogo. Onde eles vão se contraem, quando eles vão se contraem... É, né? Pra quê? Pra quê? E pior, quando dá o rádio e eles não usam. Querendo dois remake. Problema não. Essa batalha e esses registros estão supostamente para ajudar a derrotar ele. E também indicando que o ácido deixa ele fraco. Mas é claro que não vai ser fácil assim, né? Você precisa ser um idiota e sincronizar perfeitamente derrubando ele na frente do registro Por isso que eu uso a Magnum. Por isso que eu uso a Magnum. Se não, eles simplesmente mandam o muoc para trás e deixam o ácido cair. Que conveniente, né? Se não, a gente já tava morto e nem teria como contratar o Carlos. Porque eles não tem rádio. Isso é um meme do canal até hoje. Esse é um meme do canal até hoje. Eu não sei usar esse ácido até hoje. Eu fico com medo de pegar a rádio. Aí eu pego junto um monte de bala de Magnum e fico brincando com ele de ficar rodando em volta dele. Aí dá tira, ele levanta, dá tira... Eu gosto de fazer isso. O coração quer o que o coração quer. Missile attack confirmed. O ataque foi confirmado, mas a Jill não teve nenhum ataque com essa informação. Ela não sabe onde o Carlos está, nem como eles vão sair dali com o missile chegando para acabar com a cidade. So, you wanna get out of here alone? Is that your plan? Ninguém se conversa. O ápice da cutscene conversar com o helicóptero russo. Tá aí a ideia daquela tosquice do Devil May Cry 2. Mas é gente, ele já sabe que ela não tem para onde fugir e ele falou para ela ó, ainda vou ganhar um prêmio por dizer que você está morta. Da confirmação da sua morte. Da sua morte, você não tem nem como sair daqui. Ele tá contando... Gente, ele tá medindo piroca com ela, tipo... Tô indo embora, cê tá ferrada. Tô indo embora, cê tá ferrada. Opa! Eu acho que é isso, então. Mas eu não quero morrer num lugar assim. Tá fazendo drama por quê? Você nem sabia que tinha helicóptero. Ao contrário do Resident Evil 1, onde dá pra ver que tem um heliporto e que poderia ter algum. E mesmo que não teve, vocês chamaram Brad. Aqui, sequer tinha essa informação. Novamente, o jogo errando em nos dar objetivo. Nós andamos pra lá e pra cá igual pato tentando encontrar alguma coisa e quando encontramos, sequer estava lá. Na hora que ele fala, a cidade vai explodir e eu soube que tem um heliporto por aqui. Então, vamos correndo pra lá. Não é? Não é verdade? Pelo menos falasse isso, né? Realmente. Isso aí é... Mal entendido o tempo todo. A chance do rádio que o Nicolai meteu bala funcionar? O raio da Estrela da Morte. A batalha final não se consiste em atirar na bola de carne. E sim em empurrar baterias para um raio da morte destruir a carne dentada. E você sabe que essa arma, a espada de Paracelsus, era pra enfrentar o Birkin. Né? O exército americano queria usar contra o Birkin. E rolou toda a treta, né? Da Umbrella com a... Do governo americano com a... A USS... A UBCS... E com a... Com aqueles Tyrants. O resto dos Tyrants que caíram do 2 lá. Eles iriam o D-Virus de qualquer jeito. De qualquer jeito. Não é pra matar o Nemesis essa arma. O governo americano tava afim do... Do... Do D-Virus. Eles não sabiam do Nemesis. A Jill que se aproveitou pra usar. Mediu para de recuar do Nemesis e o enfrenta com a sua frase clássica. Enfrenta quando ele já não pode mais atacar? Enfrenta. Mas é legal. Tem um segundo chopper e ele está aqui para te salvar. Mas quem é ele? Quem poderia estar procurando por mim? Não importa. Nós temos que estar lá quando chegar. Ah, importa sim, filhão. Dá. Tá. Peraí. Assim, tem uma cena... Quando você sai da sala que o Carlos tá lá tentando mexer no computador... Se você sair da sala e você voltar... O Carlos vai estar captando a mensagem do Barry. Falando... You there, Jill. Jill, Jill. Só que ela não consegue reconhecer a voz do Barry. Isso é uma merda. Porque a voz do Barry pra mim é... É impossível de você não reconhecer. Ainda mais uma pessoa que trabalhava com ele sempre. Ele faz dois meses. Só que ela não viu ele. Mas porra. Então... Dois meses? Não. Um mês que ela não via ele. Então... Ridículo ela não entender. Mas realmente tinha uma pessoa que tava procurando por ela ali. Tanto que o Carlos falou... Citou você. Citou você. Falou de você. Aí eles tentam o contato, mas o rádio para de funcionar. Então... Não importa. Nós temos que estar lá quando a gente entra. Ah, importa sim, filhão. Será que o Carlos queria dar um tiro na cabeça da pessoa aí? Ninguém estava sabendo que o míssel iria destruir a cidade. Obrigada. Você nos salvou. Eu não podia deixar você morrer. É... É você? É você, Barry? É você, Barry? É você, Barry? Mas você é um gordo imundo, Barry. Você estava na Europa concreto. Ela nem vai falar o nome dele. É você. É você. Tipo... Que diálogo merda. Nesse momento tinha que ter um. Que diálogo merda. Como é que tu voltou no exato momento que a cidade vai ser... Ele não estava na Europa. Conserto. Vamos consertar aqui. O Barry estava no Canadá para onde ele levou a família dele para ficar em segurança. Porque depois de tudo que aconteceu com a família dele e tal, ele não estava no Canadá. O Chris está sozinho na Europa. Então... E o epílogo dele fala, ó... Os meus amigos precisam de mim. E aí ele deixa... As filhas dele com a esposa. E aí ele vai ajudar a Jill. Eu acho que ele já ia ajudar ela, independentemente da cidade, explodir. Explodida. E se você sabia que a cidade estava um caos, como é que tu não salvou a Jill antes? It's coming. Come. Porque ele estava tentando chegar. That's it. Ele chegou convenientemente. Aham. Já é a terceira vez que ouço vocês falarem isso no final clássico de Resident Evil, que o helicóptero vai em direção ao horizonte. It seems that the president and the federal council have passed judgment over the civilians of Raccoon City. Based on that fact, Raccoon City has been literally wiped off the map. Current reports of the death toll surpassing the 100,000. Our hearts go out to those poor civilians. Nossa, é bem triste, né? Of Raccoon City. Ah, é isso? Esse... Esse é o final. Então tipo... F*** se os sobreviventes, né? Tá com uma bomba lá que todo mundo vai achar legal. Sim, mas esse final é pra ser polêmico mesmo. Do tipo assim, beleza. Pra... Pra... Varrer o... O... O vírus do mapa. Acabar com esse vírus. É... A maioria já morreu, mas ainda tem sobrevivente. E aí? Ah, foda-se. Vai matar uma meia dúzia, mas tipo, vai eliminar o problema, entendeu? Isso é uma discussão moral. É a discussão moral. É isso que o jogo tá propondo aqui pra gente. Quando eu falo todo mundo, é todo mundo mesmo. Não somente os Estados Unidos, mas o mundo. Os caras tacaram uma bomba numa cidade. Tanto que no Resident Evil The Generation tem alguém que não fica muito feliz com essa ideia de bomba. Coisa que eu disse num outro vídeo. Esse tema deveria ser um dos próximos focos da franquia após Resident Evil 3. É, o Curtis, a família dele morreu, né? Em Rackham City. Afinal, uma cidade foi atacada por mortos vivos. E para por fim isso, o governo resolve explodir a cidade. Os americanos temem e até hoje não gostam de falar do 11 de setembro. Imagina se Rackham City realmente tivesse acontecido. Mas fica por isso mesmo. Lembrando que aconteceu antes do 11 de setembro, né? O jogo saiu antes. Talvez as coisas fossem diferentes se tivesse saído depois do 11 de setembro. Talvez eles tivessem evitado destruir a cidade. Mas foi antes, né? Então... Love Broccoli falou, mas oi Hiroshima e Nagasaki, que os Estados Unidos que destruíram, inclusive. Então vocês acham que eles se importam? Ah, o governo americano tá acostumado a destruir cidades com bomba até aí. Agora quando é no deles aí, né? Mas realmente, acho que se fosse depois do 11 de setembro, talvez a cidade não tivesse explodido. Isso aí eu não concordo não. E eu já falei sobre isso, não vou ficar repetindo não. Não concordo. Não concordo. Não concordo. Então... Rezinha em cima do Resident Evil 3 Remake. Isso é uma questão de número, gente. É um número. Não faz diferença nenhuma. As duas histórias são importantes. Ó... Sabe o Segment Hill? O 3, ele é uma sequência direta do 1, lembra? O 3 é uma sequência direta do 1. E o 4, ele é ligado com o 2. É a mesma coisa. Resident Evil 3 é a sequência direta do Resident Evil 1. E o Pão de Verônica é a sequência direta do Resident Evil 2. Os dois são importantes, gente, os dois. Com razão, mas as pessoas se esquecem que o game de 99 utiliza o mesmo roteiro do Resident Evil 2. Só que agora, com diversas falhas no roteiro, e é claro, a falta de um objetivo completo. Lembrando, é a minha opinião, gente. Porém, mesmo com uma história fajuta e com o resumo de Resident Evil 2, faz com que a gameplay seja interessante e para aqueles que jogaram na época certa, sendo um jogo totalmente divertido e assustador. A Clarice falou, não é o mesmo roteiro, é só o mesmo cenário. Então todos os Silent Hills deveriam ser um jogo só também. Porque todos eles se passam no mesmo lugar. Principalmente porque temos ele. Oh, incrível! Demezes! E mesmo tendo todas as chances de matar a Jill, preferiu ver as estrelas. Ele falhou, miseravelmente! 299! Não, incrível história sem história. MF, ó, recomendo Resident Evil Database.com. Aí lá tem os files, né, na seção de traduções. Dá uma lida. Pô, você resumiu a história, assim, a fuga. Ah, a Jill tá andando pra lá e pra cá. Gente, todo jogo você anda pra lá e pra cá. Todos os jogos. Então nenhum jogo tem história. Olha o melhor cosplay da Jill, gente. O melhor cosplay. Não se esqueça, deixa o seu like e, é claro, o seu compartilhamento para me ajudar imensamente na produção de mais vídeos como esse. O Hugo Reis falou. Eu sempre esqueço de pedir pra vocês comentarem. Quero ver a treta quando sair o E-Tech do Revelations 2. Eu não vou nem dizer pra não passar nervoso. E se você não sabe o que comentar, comenta o seguinte. Gente, o Evan Saba é tão amorzinho. Ele é tão legal. Tomara que ele não faça merda pra não decepcionar. Meu coração não ia aguentar. E, galera, além de vocês me darem essa força, dê uma forcinha pra ele também. Ele tem um canal aqui no YouTube, então se inscrevam se possível. Link na descrição, assim também como o Instagram e o Twitter. Outra coisa também, é claro, que não poderia faltar. Caraca, tá dando uma chuvona aqui. Red rogando Resident Evil 3. Onde você encontra isso? Lá mesmo. Twitch. Gente, eu não consigo ficar bem numa peruca. Uma vez eu fui tentar pôr uma peruca, eu fiquei tão ridícula e o MF fica bem de peruca. Isso aqui também vai streamar na Twitch, ou pelo menos reestreamar, porque nós voltamos ao YouTube, minha gente. Após um ano e sete meses com o Zuquinho, voltamos pra casa, então lives novamente confirmadas aqui no YouTube. Já nesse mês já tem, já tô super ansioso, então aguardem aí. Gente, já segue, tá? Segue o MF aqui no site roxo, tá? Tô falando no site roxo, porque depois a gente vai... Apesar que ele falou no vídeo, então é na Twitch, né? Twitch.tv barra MFWD, né? É o mesmo nome do Twitter dele, né? Sigam ele, tá, gente? Vou deixar depois na descrição. Olha lá, MFWD. Tá bom? Então sigam ele. Os horários, os jogos também, pegamos muita experiência lá no Facebook, então muito obrigado mesmo, Zuki. Ô, tem que rolar um co-op nossa, MF. Vamos, bora marcar um co-op. Tô devendo co-op de um monte de gente, mas eu continuo marcando. Então a gente trouxe aqui essa nova, né? Reestream na Twitch. As primeiras não vão ser lá ainda, tá bom? Eu vou testar, ver como funciona. E a gente vai vendo e assim ver o que fica melhor pra cada um de nós. Mas é claro, já deixa o sub, né? Se tem dublador estrangeiro no vídeo, tem ela. Monique, Monique do Resident Evil Database e mais uma vez aqui fazendo essa ponte com dubladores lá da gringa. Primeiramente, Dusty Douglas, dubladora do Wesker. E agora, Evan Saba, dubladora do Brad. Monique, muitíssimo obrigado mesmo por contribuir. Você não faz ideia do quanto que a comunidade adora esse tipo de contato com as pessoas por trás, né? Desses conteúdos, por trás das nossas infâncias aqui. E eu que nem gosto de dublagem, imagina se eu tô gostando disso. Então, Monique, muito obrigado. E é claro, gente, também conheço lá o canal dele. Eu ajudo porque eu gosto. Principalmente você, você mesmo. Eu sempre falo isso pra ele. Você e o senhor Zé Lorinha vai lá que, olha, você vai adorar. Todos os Zé Lorinhas no Resident Evil Database, hein? Olha o próximo. Vocês querem reação do E-Tech do Code Verônica? Vocês querem? Me conta. Me conta se vocês querem. Falei tanto dele, então é óbvio que estaria tudo errado com o Resident Evil, Code Verônica. E minha gente, vamos então finalizando o vídeo por aqui. Mas antes, rapaz, temos uma novidade. Pois é. Vocês sabem muito bem que o Estatudo Errado tornou-se então aqui o conteúdo principal desse canal. Seguido então de gameplays e vídeos especiais. Só que o que acontece, esses últimos dois conteúdos acabaram perdendo infelizmente muito do engajamento aqui. Então, o que vai acontecer a partir de agora? Eu vou focar apenas em Estatudo Errado, gameplays de lançamento, ou seja, um futuro Resident Evil 9, vídeos especiais e o primeiro vídeo de gameplay que eu quero trazer de uma série, mas que eu sei que não vai dar bom aqui, mas sim no canal secundário. Ó, e vai ter um canal secundário. Sim, vou fazer aqui alguns ganchos pra puxar a audiência pra um outro canal. Então, no canal secundário, teremos aqui o MPs e o canal terciário teremos aqui no blog. Não matamos o conteúdo, apenas vamos aqui ajeitar cada coisa no seu lugar. Valeu, Thunder. Gente, acompanhei em chá de trovão também, tá? Acho que vai funcionar muito mais a partir de agora, tá? Acompanhei o Thunder, o mestre dos animos. Principalmente a gente voltando muito mais agora aqui para o YouTube. E é claro, conto muito com a ajuda de todos vocês. O 13 Letras falou assim, boa noite, Monique. Onde será que o MPs pegou essa referência de Raccoon e o 11 de setembro? Gente, a primeira vez que eu vi essa referência, quem citou foi o 13 Letras numa live. Ele falou que a explosão de Raccoon City no universo de Resident Evil é tão marcante quanto o 11 de setembro no nosso universo, no nosso mundo. Obrigada, agradeceu o Thunder, agradeceu o MF pela presença também. Se você é novo aqui no canal, se interessou e quiser receber mais conteúdo como esse, não se esqueça, se inscreva clicando na tela ou botando o botão vermelho logo embaixo. Em seguida no assino para assim você receber todas as notificações de novos vídeos aqui no canal. Ah, essa artwork, mano! Não se esqueça, entre e confiram porque, né? Eu adorei, muito boa. Então é isso aí, nos vemos em breve. Vou até tirar um print dela. Ah, eu adorei, quero fazer do Cô de Verônica, hein?